Ei, moço, moço, eu tô vendendo aqui uns pirulitos, você compra na minha mão, é que eu tô juntando o dinheiro de me comprar uma marmita, é que eu, mas minha filha tá passando necessidade, a gente tá precisando comprar uma marmita, você compra na minha mão? Ô cara, eu tô sem dinheiro agora, eu vou deixar pra você um pouco atrasar, viu? Tá bom. Ei, moça, moça, você me ajuda comprando esse pirulito, é que eu tô com necessidade, eu tô precisando comprar uma marmita pra minha filha, e aí eu tô juntando um dinheirinho, você me ajuda comprando um pirulito? Não, moço, mas esquece de treinar, eu pertenço não. Tá. Ei, moça, você me ajuda comprando aqui esse pirulito? É que eu tô juntando um dinheirinho pra poder comprar uma marmita, moço, e aí eu e minha filha, ela tá com necessidade, a gente tá precisando juntar esse dinheirinho pra comprar uma marmita, você me ajuda? Ô moço, então, eu só tô com dinheiro aqui pra me pagar minha conta de luz, né, mas eu sei que passar necessidade é complicado e a fome não espera, né, então eu vou tirar aqui pra te ajudar, tá bom? Ah, sim, moça, que bom. Não, não me preocupa não, você não precisa tirar não, eu sei que você vai poder comprar, assim, esse pirulito aqui, eu fico feliz que você demonstrou essa sua atitude, né, de poder me ajudar, você comoveu com a minha situação. É porque eu sei, moço, que a fome é uma coisa, eu já passei, então eu não desejo isso pra ninguém, o senhor tá com fome, eu queria te ajudar. Sim, sim, pois é, eu e minha filha, nós tá com necessidade, sim, e aí eu fico feliz, assim, que você tem parado um pouquinho, tirado seu tempo, parado aqui pra poder comprar o pirulito na minha mão, tá tão difícil vender, moço, eu já tentei vender várias pessoas e ninguém comprou na minha mão. É complicado, na maioria das vezes ninguém se simpatiza com essa situação, né, e passa direto. Pois é, mas Gui, eu ficaria mais feliz ainda, sabe o que é, em vez de você comprar esse pirulito na minha mão, você contar a sua história pra mim, eu sei que, você falou aí que já passou por uma situação assim, e eu ficaria mais feliz se você contasse pra mim como é que foi a sua situação, você pode sentar comigo, vamos embora sentar pra você contar a sua história pra mim, eu ficaria mais feliz ainda. Então, seu nome é Larissa, né, você falou. Meu nome é Larissa, eu tenho 19 anos, eu tenho duas filhas, e eu vim de outra cidade, né, porque eu conheci um rapaz pela internet, e ele me prometeu mundos e fundos como a maioria dos rapazes, né, e aí eu vim pra cá, tive essas duas filhas com ele, e ele me abandonou, né, e eu fiquei aqui, tô tentando minha vida devagar, né, porque não é fácil, é difícil. Então, você já passou uma situação parecida com essa que eu tô passando também, e aí você me ajudou? Já vi várias vezes chegar a ter que faltar em casa pra mim, ter que correr atrás, né, porque, normalmente, assim, quando você tem filho, né, e tá desamparado em uma cidade que você não conhece ninguém, você acaba ficando sem amparo das pessoas, né, e eu não tive com quem deixar minha filha, então, é muito complicado fazer, é, correr atrás do serviço, né, porque não tem com quem deixar, você não conhece ninguém na cidade. Nossa, eu entendo perfeitamente o que você tá passando, viu, Larissa? E essa filha sua, tem quantos anos? Você falou duas, né, são duas filhas. Tem uma de 5 e uma de 3 anos. Nossa, são bem pequenininhas. E o que você faz? Você deixa elas na creche, é, ou com alguém? Normalmente, durante o dia, eu deixo ela na creche, e aí eu vou fazendo algumas faxinas pra mim ter que tirar um pouquinho do dinheiro, porque, ao menos pra pagar a conta de luz, eu tô até com o dinheiro comprado, né, porque, é, assim, tem um auxílio também que eu recebo, que ajuda, graças a Deus, é, mas se não fosse isso, eu não sei o que seria de mim, não, viu? Nossa, Larissa, eu entendo perfeitamente o que você tá passando, viu, que você, e isso é muito importante hoje em dia, né, é muito difícil a gente ver as pessoas tão honestas, assim, com você, e simpatiza com os outros, né, que, igual, minha situação aqui, eu tô vendendo aqui esse espirulito, pra ver se eu consigo juntar um dinheirinho pra comprar uma marmita, e você, né, olhou pra essa situação minha como mais em prioridade do que a sua, né, que a sua, você ia só pagar a conta de luz. Sim, é porque a fome não espera, né, moço? E, é, assim, do tanto de pessoas que tá vivendo isso hoje em dia, né, eu acho que se as pessoas olhassem um pouquinho mais com atenção pras pessoas que tá, pelo menos, passando necessidade, o moço seria um pouco mais melhor, viu? Sei, Miquel, Larissa. Ô, Larissa, eu fico muito feliz você contar pra mim sua história, isso vai me ajudar muito, vai me dar mais condição de poder, a cada dia, levantar, trabalhar mais, entendeu, até mesmo vender meus espirulitos com mais dedicação, eu fico muito feliz. E, assim, eu, eu, na verdade, é, esses espirulitos de hoje, eu nem vou mais continuar vendendo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar eles pra você. Sério? Nossa, minha criança vai gostar demais. Então, eu vou dar pra você, sabe, pra você, de repente, te dar as suas filhas, é, eu senti de te dar esses espirulitos, pra você levar pras suas filhas, viu, como eu tenho mais, aí eu vou te dar eles, tá bom? Nossa, muito obrigada. Oi, moço, e esse dinheiro? Ô, Larissa, esse dinheiro é seu, eu fiz um teste social. É mesmo? E, então, eu vi que você demonstrou essa sua capacidade de sentir o sentimento das pessoas, então, eu tô te dando esse dinheiro pra você poder, né, ver o que você faz, pra você cuidar melhor das suas filhas. Olha, moço, eu tô tremendo, vai ajudar demais, moço, você não tem ideia do quanto vai ajudar. Não, eu imagino, viu, Larissa. Então, é todo o seu, viu, e continua assim. Eu sei que essas coisas, hoje em dia, é muito difícil encontrar pessoas assim como você, que tem essa capacidade de sentir o que as outras pessoas estão sentindo, tá? Isso é um experimento social, aí você tá de parabéns, tá bom? Ô, moço, Deus abençoe, vai ajudar demais lá em casa, viu? Tá bom, faz uma aproveita, aí tem R$2.500, tá? Você pode comprar o que você quiser, você paga suas contas de luz, tranquilo, igual você ia pagar. Aí, ó, talvez você tenha até mais atrasado na sua casa, né, que você não tá tendo condição de pagar, mas você vai poder pagar, tá? Ô, moço, Deus abençoe, viu, vai ajudar demais. Tá bom, Larissa, então, tá bom, muito obrigado, viu? Obrigada a você.